O que é a Palavra de Deus? A sua notificação, eu quero convidar você a refletir comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 12, que diz assim Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeio vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas Tudo quanto aquilo que nós queremos que as pessoas façam para nós, nós precisamos fazer ao outro Sabe, muitas das vezes as pessoas ficam cobrando amor, atenção, carinho do outro Enquanto na realidade eles não estão buscando oferecer isso Querem apenas receber sem contribuir Sabe, na vida nós precisamos entender que esta é uma regra fundamental Se queremos ser amados, precisamos amar Se queremos respeito, precisamos respeitar Se queremos que alguém respeite e aceite a nossa opinião, precisamos respeitar a opinião do outro A vida segue assim Pergunto para você Tudo aquilo que você tem desejado para o próximo Tem sido aquilo que você tem desejado para você? Tudo aquilo que você está esperando do outro É aquilo que você está oferecendo ao outro? Reflita nisso Que a sua vida seja feliz Que a sua vida seja a cada dia abençoada por Deus Eu convido você, neste momento, a juntos orarmos Senhor Deus e Pai Muito obrigado por teu infinito amor O Senhor nos deu um amor tão grande E agora, Senhor, nós queremos a cada dia colocar em tuas mãos a nossa vida E te amar dia após dia Abençoe este filho e esta filha que neste momento para para refletir na tua palavra Que ele seja abençoado por ti É a nossa oração No nome de Jesus Amém Querido, que Deus lhe abençoe E até o nosso próximo vídeo